Quando entrar na presença do Senhor, seu Deus Não dobre apenas os joelhos Dobre o coração também Dobre o coração também Quando ouvir a palavra de Deus Não se esqueça do que ouviu Guarde no coração também Guarde no coração também Então Então Cante Na casa do amor Quando entrar na presença do Senhor, seu Deus Não dobre apenas os joelhos Dobre o coração também Dobre o coração também Quando ouvir a palavra de Deus Não se esqueça do que ouviu Guarde no coração também Guarde no coração também E então batei, batei E a porta vai se abrir Buscai, buscai E você vai encontrar descanso Descanso na casa do Pai E então batei, então batei, batei E a porta vai se abrir Buscai, buscai E você vai encontrar descanso Na casa do Pai Na casa do Pai Diga, diga Diga, diga Então Então batei, batei Buscai, buscai Onde? Na casa do Pai E então batei, então batei, batei E a porta vai se abrir Buscai, buscai E você vai encontrar descanso Na casa do Pai Quantos acreditam? Canta Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Vamos Oh, oh, oh Canta, canta Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Quando entrar na presença do Senhor, seu Deus Não dobre apenas o joelho, não Dobre o coração também Dobre o coração também Ele conhece Cada batida Está ouvindo O que Ele está falando Dobre o coração também Dobre o coração também Se alguém pedir pra você cantar Cantar de verdade Adora de verdade Porque Ele conhece o teu coração Dobre o coração também E na medida que você adora Ele visita A tua casa A tua família Da mesma forma Não vai ficar Não vai ficar Porque Ele Pede ar Ele vai fazer Vai continuar Nada impedirá O agir de Deus Eu vejo portas se abrindo Aqui nesse lugar Eu vejo o mar se abrindo Aqui nesse lugar Eu vejo livramento Aqui nesse lugar Livramentos 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 Se você acredita Levante a mão agora Ele vai fazer Ele vai fazer Se Ele não fizer Ninguém vai fazer Se Ele não agir Ninguém pode fazer E Jeová chegou Aqui nesse lugar Ele falou Deixa comigo Eu posso operar Levante as suas mãos Ele está aqui agora Aumente a tua fé E toque agora Nessa hora Vem me suje Vem milagre Provisão Receba Levante a mão E agora Então batei Então batei Já convido Vem milagre Vem milagre E aqui no